Oi, tudo bem? Aqui é o Helda com mais um novo vídeo para você treinar em inglês. E no vídeo de hoje nós temos aqui a música do Stevie B. Vamos pegar um funk melody, na verdade, esse é o nome da música. Funk melody, do Stevie B. Então, pessoal que curtir aí o funk das antigas, né? Se funk, já claro, o funk das antigas, a gente vai aprender a cantar essa música hoje. Então, vamos lá, sem enrolação. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar o link para o áudio, porque não tem videoclipe, acredito eu. Mas se tiver, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, um link também para uma versão Karaoke, se eu achar, vai estar tudo aqui embaixo para você poder treinar essa música. E lembrando que fique à vontade aí para deixar a sua opinião, seu comentário aí sobre esse vídeo e também sugestões de músicas que você gostaria de ver aqui no canal. Me segue lá no Instagram e também no Facebook, é Helder Cortez em inglês. E o meu site é heldercortez.com. Vamos lá. Funk melody. Deixa eu ver aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta. Isso não, vou botar um azulzinho aqui para ficar legal. Um azul fica legal. Deixa eu testar, sabe como é que é, né? Beleza. Então, vamos lá. Funk melody do Stevie B. Então, pessoal que lembra aí, vamos lá. Desde o início aqui. Tranquilo. Hey, girl. Girl. Tranquilo. Aquilo que ele encontra aqui no R com L, que a gente tem que praticar aí. Então, é o R e o L. Só você faz o R primeiro e depois faz o L. Girl. 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 Do you wanna... Tranquilo aqui. Do you wanna dance with me now? Do you wanna dance with me now? Então, a gente tem aqui um TH já, linguinha entre os dentes. With. Você pode falar with também, tá? Dance with me now ou dance with me now? I know the place. I know the place. It's got to be now. Então, aqui a gente tem a primeira conexão. Place. Aqui ele vai dar uma breve pausa. It's got to be now. Então, aqui, termina com T. Começa com T, a gente vai fazer uma coisa só. Got to be. Got to be. Got to be. A gente não vai fazer got to be. Got to be. Não, a gente vai fazer uma coisa só. Got to be now. Your. Your. Isso aqui soa como um your mesmo, tá? Então, um your, tá? You're making my body, you're making my body lose control, lose control. Don't touch. Ó, termina com T. Começa com T, a gente vai fazer uma coisa só. Então, don't touch, don't touch, don't touch, don't touch me there. I can't take no more. Então, ó, de novo, ó. T, T. I can't take no more. I can't take no more. Então, olha como é que fica esse início aqui, ó. Hey, girl, do you wanna dance with me now? I know the place it's got to be now. You're making my body lose control. Don't touch me there. I can't take no more. Tá? Então, eu vou dar um play aqui nessa parte. Vamos relembrar aí. Vamos relembrar um pouquinho essa música aí, pessoal. Opa, deu uma travada ali, mas voltou, né? Então, vamos lá. Esse computador. Vamos lá. Pessoal que lembra aí, ó. Então, é só o funk melody, ó. Quem dera, né? Quem via assim, parece até que eu dançava muito isso, né? Vamos pegar o início aí, ó. Vamos lá. Vou deixar tocar um pouquinho. Eu vou falando também, pra não dar muito direito de autorizar. Mas eles vão bloquear do mesmo jeito. Mas vamos ver. Se bloquearem o vídeo, eu gravo outro. De raiva. Ó. Dance with me now. Vamos lá. Ó. I know the place it's got to be now. Ó. I know the place it's got to be now. Essa parte é um pouquinho mais rápido. You're making my body lose control. Don't touch me there. I can't take no more. Fica assim, tá? Então, nesse tempo. Don't touch me there. I can't take no more. Vamos lá. Vamos lá pra próxima parte. You're, de novo, ó. You're. You're rocking to the rhythm. Essa palavra aqui é bem bonitinha, tá? Então, ó. Tem um TH aqui. Esse TH vibra. Então, ó. Fica rhythm. 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 You're. You're rocking. You're rocking to the rhythm. You're rocking to the rhythm. You're rocking to the rhythm. All night long. Stop T aqui, ó. All night long. All night long. You dancing queen. You dancing queen. Gotta going on. Gotta going on. Então, esse aqui a gente vai conectar com on, tá? Esse n aqui. Gotta go in on. Gotta go in on. Aí, ó. I know. All, 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 I'll be thinking about you. Ó, vamos conectar esse. Thinking about you. Thinking about you. Então, tem a Hzinha aqui. A língua transidente lá. Então, thinking about you. And I don't. Ah, and I don't wanna live without you. É, isso aí. And I. Eu normalmente já falo and I, tá? Então, você pode colocar aqui and I ou and I. And I don't wanna live without you, girl. Without you, girl. Ou and I. And I don't. Ou and I don't. Você escolhe. Wanna live without you, girl. And the. Esse aqui a gente não vai pronunciar já. And the way you took my heart when you're, when you're, when you're, when you're holding me, holding me, holding me. Você pode botar até esse D aqui com o somzinho meio do R. Holding me, holding me, holding, holding. Isso aí é o seu critério, tá? Holding me or holding me. Então, ó. You're rocking to the rhythm all night long. You're dancing queen. Got it going on. I know. I'll be thinking about you. And I don't wanna live without you, girl. And the way you took my heart when you're holding me, holding me, holding me. Vamos lá. Vamos dar um play aqui. Já vai direto pra parte do rhythm. Olha só. You're rocking to the rhythm. Rapidinho, tá? Vamos lá. Não sei por que ele tá dando umas travadas hoje aqui. You're rocking to the rhythm all night long. You're rocking to the rhythm all night long. You're dancing queen. Got it going on. Dancing queen. Got it going on. I know. I'll be thinking about you. I know. And I don't wanna live without you, girl. And I don't wanna live without you, girl. Então, você vê que você pode falar without ou without, tá? Without ou without. Ele fala meio without. Without you, girl. And the way you took my heart when you're holding me. And the way you took my heart when you're holding me, holding me, holding me. Tá? Vamos lá. Para o refrãozinho bonitinho. Matar a saudade aí. I listen to, listen to, listen to the beat. Vou ficar de olho agora aqui pra ver se esse troço vai travar de novo. Listen to the beat. A funky melody. Dancing to the beat. Makes me wanna say. Tranquilo aqui, né? Então, listen to the beat. Funky melody. Dancing to the beat. Makes me wanna say. I listen to the beat. Dancing to the beat. Então, tranquilo. A única coisa aqui é esse... Que é o i longo, tá? Então, um izinho longo aqui. Be, 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 beat. Então, listen to the beat. Funky melody. Dancing to the beat. Makes me wanna say, wanna say. Listen to the beat. Funky melody. Dancing to the beat. Makes me wanna say. Então, esse é o refrão praticamente da música, tá? Vamos lá. Listen to the beat. Funky melody. Ah, dancing to the beat. Makes me wanna say. Dancing to the beat. Makes me wanna say. Listen to the beat. I don't know. Funky melody. Dancing to the beat. Listen to the beat. Funky melody. Dancing to the beat. Então, vai lá. A mesma coisa. Makes me wanna say. Listen to the beat. Vai, vai. Dancing to the beat. Dancing to the beat. Aí ele faz isso, tá? Aí a gente vem para a segunda parte aqui da música. Aí, ó. Hey, girl. Do you see what I can see now? Então, aqui vamos botar com o somzinho do R. Eu não lembro como ele faz. Tá? Mas vamos colocar com o som do R, que a gente já está mais acostumado. What I, what I, what I, what I, what I can see now. Se você quiser botar um stop T também. What I can see now. Oh, what I can see now. Então, vamos colocar o seu critério aí. On the floor. All the people dancing free now. Aí, de novo, ó. You're making my body lose control. Don't touch me there. I can't take no more. You're rocking to the rhythm. All night long. Aí a gente já viu essa parte aqui. Então, a única parte nova é essa daqui, ó. Hey, girl. Do you want, do you see what I can see now? On the floor. All the people dancing free now. Vamos dar um play aí. Aí ele fica nessa parte, ó. Dancing to... Listen to the beat. Dancing to the beat. A gente já viu o centro. Ele colocou com o som do R, viu lá? What I can see now, viu lá? On the floor. All the people dancing free now. On the floor. All the people dancing free now. Beleza. Aí vem de novo, ó. You're making my body lose control. Don't touch me there. I can't take no more. You're rocking to the rhythm. All night long. You're dancing queen. Got it going on. Aí volta pra aquela parte lá, ó. Volta pra cá. Deixa eu ver a canetinha aqui. Aí volta aqui, ó. I know I'll be thinking about you. And I don't wanna live without you, girl. And the way you took my heart when you're holding me. Holding me. Holding me. E aí vem, ó. Listen to the beat. Funky melody. Dancing to the beat. Makes me wanna say. Tá? E aí, the end. Foi pra conta. Site. Redes sociais. Me segue. É isso. Mas tem mais música nova ainda essa semana, tá bom? Não vou falar qual é porque vai ser surpresa. Mas o pessoal vai gostar muito aí, tá? Vai ter a galera aí que vai gostar muito. Porque é uma música que estão me pedindo aí há bastante tempo. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal e clica no sininho pra que você não perca nada. Assim que eu postar, você já recebe a notificação. E vai lá e assiste. É isso. Um abraço. Fui. E vai lá e assiste. E vai lá e assiste.